Coloca-se, vamos à partida. Tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o Clássico Imprensa 2022. Pouco atrás, o Ragnar Lodbrok. Toma a ponta, Rei de Mônaco. Vai levrando o capiça de vantagem junto aos pós. Vai avançando. A La Toscana tomou a segunda e já tomou a ponta. Rei de Mônaco em segunda e em terceiro, La Paz. Em quarto, Quinteto. Em quinto, Dalila. Em sexto, Planeta Azul. Em sétimo, Mestre dos Mares. Oitavo, lá por fora, ele é eterno. E último, afastado, Ragnar Lodbrok. Vão cruzando a seta dos mil metros. E lá, Toscana vai levrando o cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Rei de Mônaco em segundo, Quinteto em terceiro. Planeta Azul aparece em quarto, Dalila em quinto, La Paz em sexto. Mestre dos Mares em sétimo. Oitavo, Letero, na penúltima colocação. E último, atua por dentro, Ragnar Lodbrok. Vão cruzando a seta dos quinhentos. Para ligeiro. E lá por fora, o Rei de Mônaco tem cabeça de vantagem. Lá, Toscana em segundo. Quinteto balançado em terceiro. Planeta Azul em quarto. Um torno na curva, chegada e entra pela reta final do Clássico Imprensa. 2022, La Toscana e Rei de Mônaco. O Rei de Mônaco tem cabeça, La Toscana em segundo. Aqui por fora, Quinteto. Vai se aproximando em terceiro. Planeta Azul em quarto. Quinteto avança por fora. Se atirou para dentro. O Rei de Mônaco tem cabeça, pescoço, meio corpo. E o Planeta Azul aqui por fora. Planeta Azul avança por fora. Tomou a segunda. Planeta Azul avança. Rei de Mônaco e Planeta Azul. O Rei de Mônaco tem cabeça. Planeta Azul avança por fora. Tenta a primeira. Cruzou a faixa final. Vitória para Planeta Azul. Segundo para o Rei de Mônaco. Depois, La Paz. Ragnar, Lorde, Brok. Quinteto. La Toscana. Mestre dos Mares. L'Eterno até Dalila. Vamos aguardar a placa. Vamos aguardar a placa de D First device. Tchau.